Minha fala é a mesma, mas os meus olhos não enxergam mais E pra você é tão importante, para mim já não faz Eu quero sossego, muita saúde, eu quero cuidar de que Deus nos ajude Para conseguir ver o próximo, sempre com o Senhor A gente pode, a gente perde a mão, e sem que tudo pode acabar Eu faço de tudo, pra que eu possa evitar Vamos dar a mão, e nos ajudar Pra que guerra se a gente pode se amar A gente pode, a gente perde a mão Como o João é, ó O Martin, dança aqui O Martin, dança aqui O Martin, dança aqui O Martin, dança aqui Obrigado.